A teoria do Popper é como uma seleção natural entre teorias. Tem uma coisa aí de seleção do próprio Darwin mesmo, né? Mas, numa linguagem mais atual, as teorias científicas são memes. Esse é um conceito do Dawkins, tá, gente? É um conceito que vem depois do Popper. Mas as teorias são memes, que concorrem entre si. E elas concorrem em quê? Elas concorrem na cabeça dos cientistas, né?